Vamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert chega trazendo as principais ocorrências registradas aí nas últimas 24 horas aqui em Três Lagoas. Albert, mais uma vez, bom dia pra você e você começa destacando o que nesta manhã de quarta-feira. Bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia pra você que tá ligadinho aqui no nosso RCN Notícias. Ontem, Ana, o setor policial, principalmente no terceiro DP aqui em Três Lagoas, foi bem movimentado. A gente já começa com uma ocorrência de um homem de 54 anos que procurou a terceira delegacia pra registrar um boletim de ocorrência sob a ameaça do seu vizinho. Como que começa essa história aí? Ele disse que há tempos, Ana, vem tendo desentendimento aí com o seu vizinho. Ele disse, ó, eu vou levantar um muro aqui. O vizinho não gostou. Esse fato aconteceu no bairro Jardim Guaporé e aí o morador falou assim, ó, não, não levanta o muro não porque vai dar problemas. Aí ele aceitou, falou assim, ah, beleza, não vou levantar o muro não. Passou alguns dias, Ana, o muro começou a ter uma infiltração. E aí o vizinho foi lá, culpou. Ele falou assim, ó, o problema lá é por sua causa, viu? Foi até a casa desse morador, xingou ele com palavrões e também ameaçou ontem, Ana. Ele disse assim, ó, eu vou meter uma bala em você. Com medo, o que ele fez? Procurou a terceira delegacia, registrou o boletim de ocorrência aí, pra não ter, né, mais uma desavença também, né, ficar mais tranquilo aí. Acabou registrando esse boletim de ocorrência ontem na terceira delegacia de Polícia Civil, que foi muito movimentado, viu? Pois é, mas além dessa ocorrência, Albert, o que mais tivemos aí nas últimas 24 horas? Olha só, uma moradora no Parque Residencial Orestes Prata Tiberi também procurou a terceira delegacia pra fazer um boletim de ocorrência. O que que aconteceu? Ela disse que saiu pra trabalhar, na hora que ela voltou, ela viu que o hidrômetro, o hidrômetro da casa dela tinha sido furtado. Essa mulher que tem 48 anos, ela saiu da residência, se deparou aí com a falta desse equipamento, que estava protegido, Ana, por grade e também por cadeado, tá? Em depoimento, ela disse que já tinha registrado outros boletins de ocorrência, que ela vem tendo esse prejuízo constantemente. E aí ontem, infelizmente, aconteceu a mesma história, ela procurou a delegacia, registrou, pra ver se ameniza essa situação. Mas não é a primeira vez que ela vem, é, é, sentido, né, esse, essa, essa, direto, né? Segunda vez que roubam aí o que furtou o hidrômetro, né? E é caro, viu? Sim, exatamente. Até hidrômetro, né? É tão necessário pra pessoa, só sai de casa, deixa tudo lá, até hidrômetro, pelo amor de Deus, né? É complicado, hein, Alves? E olha só pra essa história, um idoso de 65 anos também procurou a delegacia ontem, ele disse que o vizinho danificou o portão da casa dele, porque o que que aconteceu? É, roubaram a casa do vizinho dele, desse vizinho de 65 anos. Esse homem, ele tem um circuito de monitoramento, só que esse circuito de monitoramento, Ana, não tava funcionando. Aí o vizinho foi lá, ó, impressa pra mim as imagens, cede pra mim as imagens, pra mim passar pra polícia. Aí o vizinho falou assim, não, eu só tenho a câmera, a câmera não tá gravando. O que que aconteceu? O vizinho, bem chateado, foi lá, xingou aí, né, o vizinho aí, se desentenderam, acabaram quase saindo na mão, os dois também foram pra delegacia, esse caso aí foi registrado na terceira delegacia de polícia civil, que ontem foi bem movimentado, Ana Cristina. E só briga de vizinhos, hein, só confusão, né? Eita, tá certo, Albert, obrigado pela sua presença.